Fala, Nação Azul! Uma boa tarde, bem-vindos aí mais uma vez. Deixem o like pra gente, se inscrevam no canal e, por favor, se tornem membro para estar valorizando o nosso trabalho. Muita gente perguntando porque estamos afastados há dois dias, não gravamos vídeos nem quinta, não gravamos vídeos ontem, mas a gente está aqui tentando se recompor para gravar esse vídeo para vocês. A gente perdeu o ente querido da família e, infelizmente, a gente ficou, como diz aí, um pouco afastado por questão de respeito, pelo sentimento também, mas a gente está aqui, pouco em pouco, vamos tentar nos recuperar para trazer informações do Leão Azul para vocês. Então, hoje a gente está meio ainda cabisbaixo, é normal, isso aí quem já perdeu ente querido sabe como é que essa questão emocionalmente funciona. Mas vamos lá, né? Hoje, vida que segue, hoje a gente vai trazer a informação do Pablo Roberto, que pode estar de saída do Bainão, vai ficar no Bainão, a gente vai explicar algumas informações que nós pegamos hoje de manhã, para a gente tentar se atualizar, para poder trazer para vocês as informações. E falar também aí do possível time do Clube do Remo, para o jogo de daqui a pouco, às 18 horas, contra o Caeté. O jogo, talvez o jogo que mais vai ter visibilidade do Campeonato Paraense, e eu vou já já explicar para vocês, tá? Vou deixar aí uma vinheta do canal, tá? Mais uma vez a gente pede, façam membro do canal, se tornem aí, né, sócios do canal, se tornando membro, a mesma coisa que se torna sócio. Aí vocês me procuram no Instagram, para a gente estar colocando vocês no nosso grupo lá de WhatsApp, aí também para vocês poderem estar sabendo aí o que o membro do canal tem de direito, tá? Deixa um like, se inscreva, quem pode ajudar com o Pix está aí embaixo, fique com a vinheta do canal na volta. A gente vai vir com essas informações do Leão Azul. Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, começar pela questão do jogo de daqui a pouco. O Mangueirão, 18 horas, que eu tenho certeza que estará com bom público, acredito que de 20 a 30 mil pagantes. Um jogo com preço do ingresso muito bom, né, 30 reais. O mando é do Caeté, mas o jogo será no Mangueirão. Acredito que renda dividida, uma paixa aí do Caeté, até que o Caeté aceitou jogar no Mangueirão, né? Acredito que será, sim, renda dividida, os dois jogos, o Caeté sai ganhando. E é um jogo muito importante para o Remo. É um jogo onde o Remo tem que passar de fase, logicamente, é favorito ao confronto. É a quarta de finais do nosso campeonato local, o Campeonato Paraense, onde o Remo tem que passar de fase para poder sonhar com uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que a Copa do Brasil do ano que vem não será pelo ranking da CBF, senão o Remo já estaria classificado automaticamente. Mas será, sim, o primeiro campeão vice e o terceiro colocado geral estará na Copa do Brasil 2024. Então o Remo tem que passar para ficar entre os quatro primeiros já do Campeonato Paraense, quatro de finais, passa para a semi. Então é um jogo muito importante. E um jogo, como eu falei lá no início, antes da live, da Avenida do Canal, perdão, é que terá uma visibilidade muito grande este jogo de daqui a pouco. Por quê? Muito pela questão do jogo do Remo na Copa do Brasil frente ao Corinthians. É um jogo onde muitos olheiros estarão ainda de olho nos jogadores do clube do Remo. A gente sabe que time de primeira divisão, de segunda divisão, e principalmente o de primeira divisão, ele não contrata o jogador por causa de um jogo, de dois jogos. Ele contrata o jogador pela regularidade dele. É diferente de Remo, de Paissanduco, ele contrata a doida e a rodo por questão de empresário, de todo mundo sair ganhando, menos o clube. O time de primeira divisão, ele é profissional, ele é organizado, ele tem os seus olheiros, ele tem o pessoal da análise e desempenho, que lá funciona, diferente daqui do Remo, dos times do Norte, no caso, não só o Remo, nosso rival também. Então eles observam o jogador. Tem certeza absoluta, pessoal, é um jogo que vai passar na TV Cultura e vai passar no YouTube. YouTube, todo mundo tem e pode acompanhar de qualquer canto do Brasil. É um jogo onde os olheiros de Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, outros clubes estarão ligados na telinha para ver se realmente os jogadores do Remo vão continuar jogando da qualidade que jogaram contra o Corinthians ou vão jogar como jogaram contra o Paissanduco. É por isso que muitas vezes os jogadores estão aqui no Clube do Remo, em Paissanduco, o que não mantém uma regularidade. Jogador joga ruim, três jogam bom, um razoável. E jogador assim não serve para Clube de Série A. Clube de Série A, você tem que manter uma constância de qualidade em jogos que você disputa. Então, será um jogo com muita visibilidade, inclusive para os jogadores do Caetá também. Quem sabe não tenha ali algum talento perdido que a gente não possa ter observado até o atual momento. Acredito que será um bom jogo de futebol, um jogo onde dois clubes vão procurar a vitória a qualquer momento, qualquer custo, o Caetá vale muito, não só a questão financeira, que o Caetá vai conseguir ter nesses dois jogos por causa do nosso fenômeno azul. Faz um jogo de muita visibilidade, apesar de ser um campeonato paraense. Mas o Remo, depois da vitória do Corinthians, ele colocou a instituição, colocou o nome do Remo lá em cima. A gente já vinha falando isso no pré-jogo, vocês que acompanham a gente de longas datas, não precisa que está resumindo, está tudo gravado aí no vídeo. É um jogo diferenciado, inclusive que a gente colocou 20% para o Remo ganhar, 20% para empatar e 60% para o Corinthians. 40% bom para o Remo, até o empate seria bom, mas o Remo conseguiu uma vitória espledorosa, sem a gente colocar aí nenhum defeito, inclusive ficou barato, isso aí a gente já falou também. Então, jogo de muita visibilidade, vai não estar assim como um público. Lembrando que o Remo está fazendo casadinho, R$50,00 de dois jogos. Ingressa individual, R$30,00 vai sair a R$60,00. Como eu falei, vai dar um bom público, sábado, às 18 horas. É um horário muito bom para se ir ao Mangueirão. Amanhã é domingo, muita gente não trabalha, e o cara pode beber a cerveja dele, comemorar, se Deus quiser, a vitória do reino. A gente fez toda essa questão aqui para chegar no Pablo Roberto, pela questão da visibilidade. E aí eu vou falar para vocês. Pablo Roberto está sendo pretendido por muitos clubes. A informação que a gente obteve é o que nós falamos anteriormente. Os clubes vão observar o jogador. E eu posso, sim, afirmar para vocês que o Pablo Roberto não sai neste primeiro momento. Por que, Tel, não sai? Por que tu afirma isso? A janela de transferência, a primeira janela de transferência, transferência, perdão, fecha quinta-feira agora. Véspera do feriado, dia 21 de abril. Ou seja, quinta-feira, a janela de transferência se encerra. Então, o Pablo Roberto não vai sair neste primeiro momento. Todo mundo sabe que o Pablo Roberto, ele tem aí, veio por empréstimo, sem ônus, o próprio presidente do Vila Nova já falou isso. Porém, o Vila Nova não quer que o jogador retorne para o clube goiano. O que o Vila Nova quer é que ele entre em evidência, ou continue, perdão, em evidência, e possa vender o jogador. Neste primeiro momento, aquele quesito que eu acabei de falar. O clube vai observar o jogador, para ver se ele mantém essa constância de rendimento. Então, tá, dia 20 se encerra o ciclo de negociações, de transferência, perdão, e jogador de negociações, né, o jogador não vai sair do clube do Remo nesse primeiro momento. Em junho, esta janela se abre novamente. Aí sim, o jogador tem grandes possibilidades, caso, né, continue esta sequência de boas atuações, o Remo, né, consiga chegar na final do Paranense, acredito que vai chegar, e se Deus quiser, tem que dar o troco no Baissandu, ser campeão paraense. Aí o jogador começa a Série C pelo Clube do Remo, a Série C que começa agora, né, daqui a duas semanas, um pouco mais de duas semanas, agora em maio, e o jogador continua com boas atuações. Aí eu não tenho certeza que, bem provável do jogador, sair do Leão Azul paraense, até porque veio por empréstimo, então Vila Nova pode chamar o jogador aí a qualquer momento. Não sei se tem uma cláusula, né, que diz que o jogador tem que cumprir até o final do ano, mas eu tenho quase absoluta certeza que não, até porque o jogador veio de graça para o Remo. Então, se ele veio de graça, o Vila Nova vai, chama o jogador, né, de volta, assina contrato contra o clube, infelizmente, o Clube do Remo vai ficar vendo aviões, porque o jogador não pertence ao Leão Azul, pertence ao Vila Nova, né, e o Remo não vai conseguir segurar o jogador. Essa é a grande realidade. O jogador que tem multa de 4 milhões para clubes brasileiros, e 10 milhões para clubes de fora do Brasil aí. É um valor significativo demais para o clube do Remo, é um valor que eu acho que o Remo não deve pagar, apesar do jogador ser novo, mas 4 milhões é muito dinheiro. 4 milhões dá para você transformar lá, né, o CT do Remo, num verdadeiro, realmente, CT de qualidade, do que você está empregando em apenas um jogador, apesar de ser um jogador de muita qualidade, não é insubstituível, neste atual cenário do futebol brasileiro. Para outros clubes, 4 milhões é muito pouco, mas os clubes não vão jogar no lixo sem saber quem é ainda Pablo Roberto, um jogador que veio a ser conhecido para o futebol nacional, para o cenário nacional, a partir do jogo, de quarta-feira, contra o Timão aí de São Paulo. Então, essas informações do Remo, o Remo que deve misto, eu vou ser bem sincero para vocês, como a gente passou um pouquinho de tempo afastado, pela questão que eu falei lá no início, a gente não tem a escalação do Remo, que a gente tem a informação também que o Remo vai, pelo menos com 3 jogadores do banco de reserva no time titular. Mas o Remo não será um mistão, o Remo será sim um time bem titular, até porque os jogadores, como eu falei, querem jogar para mostrar o seu futebol num jogo de muita visibilidade. Galdesani continua, Pablo Roberto também continua, o Muriqui deve continuar, alguns jogadores devem ganhar aí alguma chance, como o Álvaro, ou o próprio Lucas Marques, o jogador Rogério deve, em algum momento da partida. Mas enfim, não vou me precipitar, porque eu não tenho essa informação, mas hoje o jogo é às 18 horas, acredito que 16h45, 17h, a gente vai se recompor um pouco mais, para a gente fazer um pré-jogo legal, e falar da escalação, e contar também com a presença de todos vocês. Valeu galera, tudo nas suas notadeiras, até daqui a pouco no pré-jogo. Fui.